Sobrou pro Olímpia. Depois da ressaca, pegue-lhe-peia. Mas veja só, até o padre veio fazer a resenha com a gente. O Flamengo ganhou de quem? Meteu quatro no Olímpia do Paraguai. Você que se liga na fuleiragem! Vamos embora que hoje tem cipuada. E já começa quente. BH cruza pra Gabigol, mas o goleirão como um bode... E esse goleiro tava meio doido, parecia que tava jogando vôlei. O Olímpia chegou também. Cruzamento rasteirinho, mas a bola tava mais encebada que peixeira de açougueiro. E passou por todo mundo. E no rebote chutaram pra fora. Agora o lance do primeiro gol. Olha o lançamento de Gabigol que deixa BH na cara do gol. Mas ele toca pra Rascaeta mandar pra rede. Epa! Esses três tão com a molesta dos cachorros. BH ainda perde essa chance clara que explodiu nos peitos do goleiro. E a Rascaeta que mandou esse chute tortinho. Vixe, parecia que tinha raspado a trave. Nesse lance quase Diego Alves se lasca. Ele pisou no rabo do gato bem na hora. Quase que entrega o munguzá. Agora se liga que esse lance foi o mais curioso do jogo. A Rascaeta cai na área e o juiz manda seguir. A bola já tava lá no ataque do Olímpia. Felipe Luiz empurra o infeliz. Leva o segundo cartão amarelo e é expulso. Pois é. Mas o interessante é que o juiz foi chamado pra ver o vídeo do lance anterior. Menino, e esse vai da Comebol consegue ser mais lento que o da CBF. Aí ele deu o pênalti pro Flamengo e teve que anular o cartão vermelho de Filipe Luiz. E lá já! Gabigol foi pra bola e fez dois a zero. Esse jogo tá mais esquisito que dançar com freira. O Olímpia de vez em quando dava uma mordida. E dessa vez mandou pra rede e diminui. Dois a um. Diego Alves defendeu, mas a bola quicou e foi pra dentro. Mas os urubus tavam mais iluminados que noite de quermesse. E BH chuta fraco, mas Gabigol empurra pra dentro. Três a um. Os paraguaios já tavam a caba, pelo amor de Deus. Eita, que Renato tá feito pinto no lixo. Ainda teve um bocado de gol perdido. Dava pra ter feito bem o inseto. Teve até uma furada retada de Mateuzinho. E no rebote Gabigol perde. Até que Tiago Maia manda esse foguete pra Gabigol, que recebe sozinho em velocidade. E ele não foi fominha não, João. Tocou pra Vitinho fazer 4x1 e fechar a conta. É, será que o Flá vai embalar de novo? Só sei que os paraguaios ficaram mais desorientados que picanha em prato de vegano. É, o Edu ficou frescando com a gente por conta do jogo do Inter. Mas eu só tenho uma coisa a dizer a ele. Calma, secador. Não é novidade pra ninguém essa nossa fase. Porque eu sempre fui o melhor do melhor do mundo. Como jogador e agora como treinador. Deixe seu like nesse vídeo. E já veja esse outro com a resenha dos classificados da Copa do Brasil. Ficou sensacional. Clique aí.